e a terceira reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 172 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Quero primeiro agradecer o nosso colega deputado Duarte Bechir, agradecer o Betinho Pinto Coelho e também a todos os que compõem essa reunião. Eu queria passar a presidência para o deputado Duarte Bechir, para que eu possa ler dois requerimentos de nossa autoria. Deputado Betinho Pinto Coelho, que é o vice-presidente da comissão. Então, passa a presidência para o deputado Betinho Pinto Coelho, para que eu possa ler dois requerimentos de nossa autoria. Deputado... Deputado Betinho ... Gil Pereira ... Deputado Betinho ... No momento eu estou remoto aqui, estou em trânsito. Como é que eu devo proceder, deputado Gil Pereira? Não, só assume a presidência que eu leio o requerimento, e aí você coloca em votação. Ah, está. Por favor. Então, está bom. O deputado Betinho Pinto Coelho assume a presidência. Requerimento, o senhor presidente da Comissão Extraordinária de Direitos de Renovar, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência dos termos do artigo 100, seja realizada a visita à usina hidrelétrica de Untubiara, no município de Araporã, para conhecer o projeto da ANEL, que analisa a sinergia entre as energias fontes hidráulica e solar na produção a partir do hidrogênio verde. O outro requerimento, o deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública de convidados para debater os impactos da resolução conjunta CEMAD-IAF, nº 3.102, na produção de energia solar no Estado, em especial no norte de Minas. Tem mais um requerimento? Ah, não. É um outro requerimento, também subscreve, deputado, no regimento do artigo 100, no regimento interno, seja realizada a audiência de convidados para debater a capacidade de geração de energia das plantas solares da Atlas Energy, localizada na cidade de Pirapora e Vaz da Paula, bem como seus impactos socioeconômicos da região. É só isso, presidente, os nossos requerimentos. Como vota o deputado Duarte Bechim? Senhor presidente, eu voto sim nos três requerimentos relacionados pelo autor, deputado Gil Pereira. Obrigado, deputado Duarte. Como vota o deputado Gil Pereira? O deputado Gil Pereira vota sim também. E o deputado Betinho Pinto Coelho também vota sim nos três requerimentos. Repasso a presidência ao deputado Gil Pereira. Agradeço ao deputado Betinho Pinto Coelho, também ao deputado Duarte Bechim. Na próxima semana nós iremos fazer uma grande reunião de ausência pública e quero agradecer aos dois pela aprovação dos três requerimentos. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputado Duarte Bechim, Betinho Pinto Coelho e toda a assessoria nossa.